E aí, galerinhas? Salve, salve, galerinha! Só escolher aí, parceiro! O meu bugou aqui, mano. Não apareceu foi nada ainda. Caralho, mano! Droga essa internet minha, hein, maluco? Quer ver? Estourou, retentou. O pio não foi cair. Minha nossa senhora! É, só pra paciência. E aí, galera, é um momento aí, ó. Jogando com a internet ruim. Ó, tu é doido, é uma massa demais, hein. Ah, internet! Bora, meu filho! Corra pra frente! Esquadrão suicida aí, viu? Esquadrão suicida, mano. E aí, galerinha? Ele tá vivo aí, galerinha? Ó, galerinha, ó. E aí, galerinha? Como é que eu faço aqui, ó? Atravessa... Atravessa a casa. Tá aí vendo? Olha, internet boa. Tá vendo? Como é que eu faço? Olha, olha aí. Eu atravesso mesmo. Acho que eu sou nojento. Atravessa tá aqui. Vamos atravessar essa casa aqui. Vamos atravessar essa casa. Vamos... Ih! Atravessei. Vamos atravessar. Ih, dentro da parede. Aí, ó. Dentro da parede. Tô vendo mais nada. Pera. Opa! Dentro da parede. Travessar de novo. Travessar de novo, ó. Travessar de novo. Pra cá. Travessa. Ih, voltou. Apareceu. Até aqui, hein, mano. Tá me zoando mesmo a internet, ó. 700. Ih, sofrimento. Consegui pegar uma arma. Aqui é sofrimento, viu, galerinha. Tu é doido. Como é que eu tava... Como é que eu tava aprendendo a jogar desse jeito? Eu já não joga porra nenhuma. Ficou a internet desse jeito? É foda, viu? Agora, mano. Esse bicho tá louco. Trava não. Isso é a mostra. Esse bicho tá todo errado. Deixa eu ver aqui. Eu vou se tá errado. Tá, assim. Vamos aqui na bolsa. Tirar esta milha. Joga fora. Botar esta aqui. Vem pra cá. Aí. Esse curso. Joga fora. Tentando botar. Eita porra. Tão tirando. Corre, caralho. Se deitar não, fresco. Tu se deitou pra quê? Se levanta. Oxe. Tá com medo de quê? Vai pra cima. Não vai descer. Morra. Vai. Cadê ele? Tá ali. Abaixa. Meu Deus do céu. Calma com a internet desce. O cara ainda não mata eu. Tá louco, meu irmão. Pelo amor de Deus, velho. Que diabo é que tu tá jogando no Free Fire, ô? Pelo amor de Deus. Vem pra cá, miséria. Pra aqui, ó. Aê, ó o outro matando tudo, Lésio. Minha nossa senhora. A internet tá azar, lá. Cadê o caba, doido? Vem pra cá, boneco, Lésio. Vem pra cá, boneco, Lésio. Rapaz. Sem condições, eu não quero jogar desse jeito, não. Pra aqui, ó. Pra aqui. Peste. Aí, ó. Pega as coisas agora. Pega. É possível. Vida. Troca a arma, não, apestalhado. Ô, bicho, Lésio, rapaz. Pega a 12 e volta. Solta essa daí. Pega a 12. A 12. Aí. Corre, Lésio. Tá matando tudo. Vai, pô. Eu vou tá matando. Vai. Vai dar o capa dele. Eu sorri. Eu sorri. Eu sorri. Cadê ele? Chega. Chega. Ih, Lésio. Tu riu minha internet rindo, não, doido. Tu. Ah, meu Deus do céu. Eu dou um chute no fio rodento. Dá um chute. Fio rodento. Tome. Tome. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. A catinga. Catinga. Catinga de cu. Hum. Ah, maricade. Oxe, tu tá pulando como, mano. Oxe, tá aí simbora. Tá viva. Já vai. Oxe. Tá vendo aí? Olha aí. Aí, vai simbora. Aí. Aí, ó. É. Aí, vai pulando. Ah, morreu. Mas vocês viram aí, né? Tá vendo aí como é as coisas? Vai, corre. Sobe. Corre, corre. Corre daí, Lésio. Corre. Vai, boneco Lésio. Dá peste. Ô, bicho Lésio. Dá molesto. Corre, abestalhado. Tu tá perdendo teu colete. Lésio. Tom. Vai, Lésio. Tira essa arma. Pega a panela na mão. Hum. Estralar pelo menos um ovo aí. Acabou pra dar trabalho, rapaz. Vamos. Vamos. Caçar mais gente. E hoje é o dia. Hoje é o dia. O negócio aqui tá bom. Minha internet tá legal. Eu não posso perder esses momentos bons, né? Aqui tá. Primeira. Primeira. Aqui, aqui, Lésio. Aí. Ali. Lésio. Deixa o Lésio, rapaz. Vai, rapaz. Aí. Paneirinha na mão. Vou carrega aqui as árvores. Né, galerinha? Deixa o Lá e cair aí, galera. Tem um cava tirando. Tem um cava tirando. Vai, cara. Cadê o cava? Tem um cava ali. Para. Descrai a árvore. Ah, meu Deus do céu. Consegui dar um cava. Tem outro lesado. Sai do meio. Lá vem ele. Aqui, caça com espinaça. Olha o capa. Leso. O diabo, tudo tá fazendo. Finalizar logo. Finalizar logo. Pronto. Não. Hoje tá. Vem. Vamos mandar você ter uns kitzinhos, né? Kitzinhos pra nós. Que. O negócio aqui tá feio. O negócio tá feio. Lá vem a cefa. Cuida, cuida, Lésio. Aqui, lesado. Ô, bicho. O bicho vai estalhado. Um kit aqui. Pega, 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 pega. Cuida. Não quero bala não. Vai, vai, vai. Lá vem o carro. Vai, meu Deus do céu. Volta pra trás. Pra aqui. Lesado. Vai, aparece as coisas. Aqui. A PC-100. Lá vem, lá vem. Cuida. Ô, meu Deus do céu. Ele trocou a arma. Pra quê? Ô, meu Deus do céu. Sai de perto dela que esse boneco tá doido hoje. Não tá girando bem, não. O bicho não tá girando bem. Acosta aí. Acosta aí. Quero ir de carro, mano. Acosta aí. Mas, rapaz, pio desgraçado. Pra aí não, boneco. Pra cá. Chega aí, parceiro. Cadê você? Chega. Fala, meu Deus do céu. Já põe esse boneco. Vai. Pra aqui tu vai atirar em quem? Inseto. Corre. Chega, carrinho. Tudo aí, parceiro. Vai morrer. Não acredito, não. Tanto de títulos que eu troquei. Neste tanto. E uma peste dessa vai morrer. Na safe. Como é que pode? Ah, boneco lento. É a internet. Corre. Abestalhado. Ele vai barrar na parede, pia. Minha nossa senhora. Meu Deus do céu. Tu vai pra onde, peste? É pra cá. Inseto. Pra ali, ó. Vai pra frente. Aí, ó. Tá a vida. Mas a gente tem. Tá a vida aqui. Vocês tão vendo, né? Vocês tão vendo aqui o sofrimento. Vai morrer, ô Lécio. Vai morrer. Tá abestalhado. Vai morrer. Pega a vida. Pega. Bota a vida. Bota. Inseto. Bota a vida. Voltou? Agora corre. Imundo. Vai, 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 vai. Pra lá. Tu vai barrar na parede. Pra quê? Meu Deus do céu. Por aqui, homem. Ah, meu Deus. Vai pra cá. Aqui, doido. Tu vai pra onde? Pra cá, ó. Vai pra aqui, vai. Ah, internet. Meu Deus do céu. Pra aqui, doido. Vai pra lá. Vai pra lá. Bota a vida. Bota a vida. Bota a vida. Ai, castigo. Ah, internet. Ah, internet. Vou nunca esbagaçar esse celular. Ai, internet. Hum, homem. Pelo amor de Deus. Ah, castigo. Hã. God. Não.